Bem acompanhado, aos senhores Barbosa, eu gosto de dizer isto, pai e filho, bem-vindo, Humberto, já tinha saudades tuas. É um prazer também estar com você, muito obrigado. Eu tenho que dizer que o Humberto foi das primeiras pessoas, eu acho, a pensar nisto da longevidade, da saúde, da forma como temos que cuidar de nós. Foste mesmo, eu não me lembro, eu ia lá ter contigo à clínica há quanto tempo? Quase há 20 anos. O Tiago tinha dois anos de idade, não era? E hoje é maior que tu. Pois é, porque tu te interessaste muito por isto desde o início, tu és quase pioneiro. Estavas tu ainda na madeira, já a pensar nisto. É, já, estou nesta área há 38 anos, é muito ano. Quando não se falava tanto como agora. É verdade. Há 38 anos a nutrição era uma ciência ainda em vias de iniciação, mas a questão da longevidade, essa então praticamente não era falada. Esta palavrinha-chave, longevidade, é que tem andado agora aqui muito na cabeça de toda a gente, não é? Que é tentarmos chegar o mais velhos possível, não é? Mas novos. Exatamente, com o máximo de saúde e com o melhor aspecto possível. Que idade é que tu tens? Posso saber? Não dizes a ninguém. Idade? Digo. Então, claro que sim. Qual? A cronológica ou a biológica? Pois, lá está. A cronológica são 60 anos e a biológica 30 da cintura para cima e 30 da cintura para baixo. Ah, pronto. Essa divisão parece-me bem. Olha, mas este interesse surgiu de alguém da família. Como é que surge este interesse pela nutrição? Não tenho ninguém na minha família ligado a essa área, mas eu nasci no Funchal e vivi lá até aos 13 anos. E nessa altura conheci algumas pessoas que morreram muito cedo. Portanto, morreram aos 40 anos de idade. Por exemplo, o pai de um dos meus melhores amigos, que morreu assim de repente com um infarto. Mas também conheci pessoas que morreram com... ultrapassaram os 100 anos de idade. E era essa de conferência que fazia confusão. Como é que alguém pode morrer aos 40 anos e outras pessoas aos 103, 104 ainda estão vivas? Anos mais tarde, apercebí-me que havia um denominador nessas pessoas que viviam assim tantos anos. Alimentavam-se do solo, alimentos com cuidadosos... Esta é a fórmula que está aqui, a gente já vai falar melhor dela. Praticavam exercício físico porque não tinham automóvel, deslocavam-se a pé para todo lado. Não tinham stress porque nem relógio tinham. vinham as horas pela posição do sol e tinham equilíbrio emocional porque viviam rodeados da sua família. Portanto, tudo aquilo que nós deixámos de fazer. Filhos, netos, besnetos... Portanto, anos mais tarde, percebi que realmente a fórmula da longevidade era algo muito simples e que estava ao alcance de qualquer pessoa, mas daqui a pouco já vamos com certeza falar melhor disso.